Tá quente aqui ou sou só eu? Na verdade, tá muito frio, mas eu não podia perder a piada. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera pra gente falar sobre aqueles personagens que nos deixam meio doidos. Os personagens mais quentes dos animes. Eles, eles, eles mesmos. Quentes pra não dizer outro nome. Depois da vinheta. Se você, da vinheta, até quando clicou no título, pensou e repensou, falou, hum, ele vai falar sobre aqueles personagens, né? Obviamente, você tá errado, porque eu não falaria sobre eles aqui no canal? Falaria? Não sei, não parei pra pensar. Mas a gente vai falar sobre personagens realmente quentes. Personagens de fogo, né? Personagens ali que utilizam seus poderes de fogo, emanam fogo, são fogo. E é só isso. Não tem nenhum trocadilho com personagens gostosos. Eles só são quentes mesmo. Literalmente. A gente vai separar em três categorias aqui esse vídeo. Começando pela... Mais fria, por assim dizer, personagens de fogo. Maralim, fogo laranjinha, aquele foguinho mais básico. Temos ali, primeiramente, Endeavor, que é de Boku no Hiro. Um personagem que tem como seu poder emitir fogo, né? E ele tem sobrancelhas de fogo, cabelo de fogo, várias coisinhas de fogo. E ele solta muito fogo. Ele é muito forte. Porque ele sabe utilizar muito bem o seu fogo até se tornar o segundo melhor herói do mundo. Dependendo do momento que você tá assistindo, é qual parte do anime você tá. O Ace também é um personagem que faz parte disso aqui, porque ele basicamente é de fogo. Ou pode ser de fogo, dependendo da vontade dele. Ele é usuário da Mera Mera no Mi, o que faz com que ele seja um homem de fogo, use poderes de fogo, se torne fogo, movente-se como fogo, queime como fogo. E ele tem poderes legais. Eu gosto bastante daquela poder que é uma bola de fogo. Eu acho que todos os personagens aqui vão ter poderes de bola de fogo, porque eles são... Né? Fogo. Ele joga aquela Genk Dama de fogo assim, ó. Eu lembro que na época eu via pelo Facebook o pessoal comparando a Genk Dama de fogo do Ace com a Genk Dama do Goku. Que é tipo a energia vital do universo com a bola de fogo. Daria uma boa luta. Caso esse quisesse incendiar uma plantação. Esse seria um poder brabo pra ele. E temos também a Kami de Smile Precure, que eu coloquei aqui nesse vídeo só porque eu achei bonito o poder dela. Ela é de fogo também, um usuário que vai lá. Faz um monte de técnica de fogo diferente. E eu nunca tinha visto cenas... Vi algumas coisas desse anime, algumas ceninhas e tal. E as cenas delas são lindas. Eu achei impressionante a movimentação, a animação e tal. Dela soltando os seus poderes de fogo. O que significa que ela é o usuário de fogo. Por isso ela é quente. Por isso ela tá nesse vídeo. Seguindo pra próxima categoria, fogo azul. O fogo quando passa dos 500 graus Celsius, ele tem um período amarelo. Depois torna verde. E então, depois de passar de 1000 graus Celsius, temos o fogo azul. Entre 1000 e 1800 graus Celsius ali. É um fogo bem quente. É um fogo que... Que faz um estraguinho. Faz um estraguinho. E a gente vê dois personagens principais usando bastante esse fogo azul. Que é um próprio Boku no Hiro. Temos ali o Darby. Que tem o design, inclusive, muito da hora. Aquela boca dele costurada aqui. Tudo pegando fogo pra baixo. Pegando fogo não, né? Tudo queimado já pra baixo. Ele é um vilão que mata as pessoas empiodadamente com seus fogos azuis. Assim como o rei de Code Breaker... Code Breaker faz muito tempo que eu não falo aqui no meu canal, né? Code Breaker eu falei uma vez só sobre ele. Que é um anime que tá lá na sociedade normal, não sei o quê. E tem vários jovens nessa sociedade que trabalham pro primeiro-ministro do Japão. Que tem poderes... Praticamente todos são poderes elementais. E o protagonista, Tauréi, que usa chamas pra queimar, pra limpar a sujeira que o governo e a polícia deixam pra trás num monte de situações. E meu amigo, o foguinho azul dele é brabo. Ele bota fogo azul mesmo em tudo. Não quer nem saber, não quer argumentar, não quer pensar, não quer questionar. Ele bota fogo. Como é que era o ditado dele? Meni wa me wo, hani wa hao, aku wa, aku wa. Esqueci o final do ditado dele. Que é olho por olho, dente por dente, demônio por demônio. Diabo por diabo. Meni wa me wo, hani wa hao, aku mi wa aku. Code Breaker ninguém assistiu, né? Ficou pra trás já, Code Breaker. Quando... É porque... Se você esperou uma segunda temporada de Code Breaker, é porque você ficou velho já, viu? Nem que o anime seja tão velho, mas você é velho, um velho muito específico ali. E aí, a gente vem pra uma terceira categoria aqui, que é fogo acima de fogo. Na verdade, antes dessa categoria, eu tenho que citar uma outra coisa. Que é o homem da fruta do calor de One Piece. Inclusive, pra quem assiste One Piece, deve ter percebido, né? Tem um filler, lá muito tempo atrás, em que o pessoal vai pra uma ilha de gelo. Né? Um pedação de gelo que tá lá. E eles encontram um cara de calor. Ele tem a fruta do calor. Ele derrete as coisas. É... Como que é? Eu esqueci o nome da fruta dele. Aço, aço, no meio, um negócio assim. Ele esquenta tudo. O Ruffy luta contra ele, queima a mão toda e tal, porque eles tão lutando e o cara é de fogo, né? Ele é de calor. Um negócio de gelo vai derretendo. Tudo absurdo. E aí, eu acho que o Oda percebeu que era uma fruta nova que ele já queria usar, né? E aí tem aquele filho da Big Mom que tem uma fruta muito parecida com a dele. Que na tradução também é a fruta do calor. Mas é uma outra expressão japonesa. Então fica aqui só essa pequena curiosidade. De outros dois personagens quentes, que um deveria ter existido, outro não. E eu acho que o Oda ficou triste quando percebeu que ele já tinha usado no filler a fruta dele. Mas, voltando pra terceira categoria, assim como eu estava falando, vamos pra Akainu. Assim como o Ace é de fogo, Akainu é de lava. O que significa que ele é mais quente que o Ace. Lava começa ali, tem a média dessas 1200 graus pra cima, né? Combate um pouco ali com o fogo azul, que é a sua temperatura. Tudo, inclusive, eu até fiquei surpreso. Eu achei que o fogo azul era bem mais frio do que a lava. Mas, até onde minhas pesquisas rápidas e rasas vão, lava em 1200 graus ali já tá... Tá tendo, tá tendo. E o Akainu, meu amigo, ele é tão quente, ele é tão quente que ele é basicamente um vulcão. Um vulcãozinho ambulante, só que ele é um magma ambulante. Isso me preocupa muito porque, de todas as frutas de One Piece, as outras são mais maleáveis. Vamos supor que o Ace consiga diminuir a temperatura do fogo dele. Ele é um fogão, ele fica meio foguinho. Aí ele anda, né, com o poder ativado e tal. Mas o Akainu não tem a possibilidade dele ativar o poder dele e as coisas continuarem bem. Porque ele é lava. Se ele ativar a lava, vai ficar emitindo aquele calor ridículo. Porque se ele esfriar, ele vai virar pedra. Aí fica emitindo aquele calor absurdo. Se ele estiver em gelo, ele vai derreter o gelo, vai derreter, vai botar fogo no barco, vai botar fogo não sei o que, botar fogo num monte de coisa. Não queiram ter o poder do Akainu, porque não é tão útil assim quanto parece. A não ser pra matar a pirata. Aí é bastante útil até. Agora tem um outro. Tem um outro que ficou pra trás, mas vai voltar em breve e deve ganhar animação. Estamos falando aqui de Yamamoto, o grande e conhecido velho de Bleach. O Yamamoto é brabo. O Yamamoto é brabo se você não ler o mangá. Eu vou contar um pouquinho de spoiler aqui pra você, só pra você ficar um pouco hypado com a situação. Yamamoto tem a sua, né, a sua espada que emite chamas. Yujin Jaka. Yujin Jaka é extremamente poderosa, por isso ele é uma das pessoas que são mais poderosas muito lá até hoje. Né, sua shikai, muito fogo, não sei o que. Mas a questão é a bankai. A bankai dele, a shikai é muito esplendorosa, cheia de fogo. A bankai dele é só um pedaço de pau torrado. Não é um ferrinho assim torrado pra baixo. Com, vamos lá. Fogo comum, até 500 graus. Fogo azul, 1200, 1800 graus. Lava, 1200 pra cima. A espada de Yamamoto Genryousai carrega 15 milhões de graus Celsius. Repito, 15 milhões de graus Celsius. Essa é literalmente a temperatura do núcleo do sol. É, a bankai dele é um sol. Só que ele consegue condensar aquilo pro sol ficar bem perto em volta dela. Então, basicamente, ele consegue desintegrar qualquer matéria que chegue perto daquilo. A espada chegou perto, vai... Sabe como se não existisse? E tudo em volta também? Deixa de existir, não é que queima. Deixa de existir. Dilacera, desintegra. E aí tem várias formas da espada dele. Ele consegue jogar fogo pra frente. Brabo. Brabo. O cara mais quente aqui de todos. Vai ler um saradão, além de tudo. de um cara totalmente em cima, com a coluna 100% boa, tenho certeza disso. Invejo aquele velho, que a coluna dele tá nossa. Ele tá novinha. E a minha aqui dá esse bagaço já. É a vida que a gente tá levando, viu? E é isso. Deixa nos comentários outros personagens de fogo que você gosta. Quem mais de fogo poderia ter estado aqui? Nada, seu dragão. Aí tem uns outros carinhos de fogo. Tem a Shakugan no Shana. Tem um monte de coisa. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Vamos comentar. E se você não viu o vídeo sobre os maiores pegadores animes, que esse aqui sim fala sobre os maiores pegadores, clica aqui no card aqui de cima. É nóis.